E aí galera beleza vamos começar aqui uma nova série aqui do PESCLUB MANAGEM aqui de amistosos contra inscritos e também estou jogando contra amigos também tipo o facebook eu resolvi começar contra um amigo meu do facebook aqui um chegado meu aqui um brother mas sempre está trocando dicas aqui lá no facebook e jogando contra ele é meio novo no jogo eu tenho mais tempo de ok mas vamos aí aí quem querer tá participando é deixa seu id no nos comentários e seu nome no jogo que eu vou estar adicionando e fazendo fazendo a partida contra amistosos contra é isso aí eu vou estar comentando aqui os pontos aqui do time palmeiros dele é ex-hunter vitor aqui beleza e meu cgt completo é 795 aí beleza o ataque meu tá 801 ataque dele está 763 defesa minha tá 767 a defesa dele está 751 trabalho em equipe eu trabalhei aqui tá 924 o dele tá 821 cgt completo 761 é meu time tem mais que o dele mas eu já joguei alguns amistosos contra ele há uns dias pra trás o time dele não tá ruim não competitivo que às vezes ponto não fobeu muito tem muitas habilidades então é isso aí vamos para cima eu vou começar a iniciar o vídeo e meu time é o baca rafael babaguida e vai santi casola jogadores aí nada em navas não vou não tem muito tração carnaval jogador das antiga aí no tec lendários e vou mostrar o time dele tem um mostro aqui né que é o gretbeio aqui florence que faz a diárias que é dos antiga também é isso aí o nosso time é esse então vamos ao jogo eu vou na formação 433 a dele também é essa e aí eu tava até não estava fazendo as graças comentando sobre o jogo falando assim tipo ele não me goleia não se você quiser fazer golear vai ficar feio eu falei assim não pode ficar de boa que se você quiser 3 eu recuo o meu time aí eu falei pra ele o pior é eu se o seu time começar a fazer gol quem vai recuar seu time pra mim o país me pegou no meu ter falar chega aí começamos o jogo começa a bola com o rafael vou para o ofensivo 2 contra-ataque vou jogar menos contra-ataque posso quase vou jogar em passe longos amplo e pressão na frente vou pressionar o time dele pra valer quase isso é bom meu time já começou chutando já com o rafael pro gol o líder é o neto ele agressivo pressão tira essa barra pra ver melhor olha o Claudinho pra... tá mudando alguma coisa isso aí vamos lá Baca Baca é o atacante do milan nossa belo chute quase é meu time já começou pressionando mas não saiu o gol mas não saiu o gol quem não faz leva né meu medo é esse meu time pressionar pressionar e levar o gol ele tem um atacante muito forte nossa quase o Babá Guida fez o gol vamos lá vamos lá vamos lá é por enquanto o jogo ta... meu time teve duas chances de ataque já o dele tem gol nenhuma meu time ta nos ataque meu time ta melhor no jogo por enquanto espero por enquanto fazer o gol saiu um gol pro meu time espero ele estreia essa série aqui com derrota não toca nossa rafael esse eu tenho um jogador de sete estrela que é esse Babá Guida do lado de cá ele tem um que é o Goethe Bale mas ta igual eu acho que eu tenho um jogador de sete estrela mas que eu tenho uns dois não sei se ele tem alguém agora é gol agora é gol nossa que isso Baca por pouco não saiu meu primeiro gol olha eu levando o gol olha eu levando esse gol vou começar a dar umas mexidas aqui recuar um pouco a pressão ofensiva o Goethe Bale e o monstro eu tenho ele no meu inventário vou procurar ele vou usar ele mais pra frente tem muitos jogadores guardados melhores esse time aqui é o time básico pra ta jogando por enquanto eu to perder muito eu vou ter que renovar com muitos jogadores fortes ai vamos vamos agora é a hora de 1 a 0 1 a 0 1 a 0 travessão na trave 3 chute melhor 1 né 2 pra fora na trave espero que o quarto seja gol isso ai 1 a 0 foi mal ai vitor esse time não tem muita chance vou lá acho que a cabeça não é normal o time dele é forte tem chance de reverter o resultado então não vou me desempolgar muito cedo eu pelo menos né controlar aqui comandar o time aqui o time dele pra ganhar vai ter que vir pra cima então vamos controlar o ataque recuar um pouquinho deixar aqui equilibrado vou jogar tradicional não vou ser muito agressivo porque o time dele vai vir pra cima e eu vou tocar a bola com paciência e pra cima do time dele ampliar esse placar uns 38 minutos 45 tempo vai vamos entrar pra segunda daqui a pouquinho vamos lá vamos lá bacana esse neto ele não é tão homem um gol né ele fez uma defesa boa até agora o time dele tá jogando bem né porque se eu sair um gol pro meu time vai pra acabar nossa ótimo drible vixi fintou um começou a fintar o segundo deixou é isso aí encerramos o primeiro tempo aqui 1 a 0 pra mim e vamos iniciar o segundo tempo as estáticas do jogo foi boa gol gol 1 pós de bola 65 35 chutes ao gol 5 barra 2 que foi o 2 no da 1 barra 2 1 barra 1 faltas 0 0 escantei eu tive 2 é meu time tá bem mais ofensivo que o dele o dele está mais pressionado deixando a pressão né esperar chegar aos 60 vou fazer mais 2 substituições botar mais um fôlego no time né 2 jogadores descansados ou 3 isso aí pra pressionar porque ele vai vir procurar o resultado então eu vou jogar nos contra-ataques opa sei lá aqui gol 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 nossa ótima defesa do neto 6 instante casola vamos lá ótimo cruzamento vamos lá rafael faz o segundo clia esse jogo clia esse jogo pra mim nossa ele é meio lenta a habilidade desse rafael ele é bom que eu já joguei contra altos player no jogo aí e ele mete gol pra vai no meu time agora que o meu time ainda tá aí no início de carreira começando a se acostumar ainda isso aí agora a hora nossa mais um chute pra fora do barca então eu tô gostando de ver meu time impressionando o time do Vitor primeiro amistoso aqui contra inscritos e do canal aqui eu vou tá fazendo aí quem quiser pode deixar sua ideia eu vou tá fazendo os amistosos por ordem de de quem deixar primeiro então eu vou procurar tá fazendo aí quando sobrar um tempo pra mim que eu gravo outros gameplay aí outros jogos eu tô gravando vamo rafael pria o placar pria nossa isso é 2 ótimo galera isso aí foi a habilidade 2 colocou no canto só comentei que era lenta colocou com habilidade no canto direito nossa o whatsapp tá chato sim continuando o segundo tempo aqui vamos lá vamos lá vai pra cima santicazola cruza essa bola quase nossa atrizaco atrapou muito aqui mas vamos continuar sei santicazola vamos fechar esse aqui pra ver cruzamento faço 3 é 3 a 0 3 a 0 é bom acho que agora eu posso sair da jogando mais nos contra-ataque pra cima é Vitor foi mal vou deixar os 3 a 0 que eu te falei que eu ia tentar deixar no seu time salve aí pra você aí meu brother meu time não tá tão forte assim galera porque eu tô juntando vermelho pro time dele nossa senhora agora o Vitor deve tá no agora eu me ferrei agora que 2 a 0 me dá um vermelho aí ó ele fica quando jogou pra entrar com maldade e dá nisso salve isso aí vamos lá aí eu vou tá fazendo essa série aí contra inscritos aí porque esse jogo também não tem modo online né tipo assim em tempo real eu jogar contra o meu adversário no tempo real tem assim no time do cara eu penso eu vou lá jogo contra beleza vamos lá terceiro terceiro 1 2 travessão no jogo e não sair 2 travessão já isso aí aí volta no assunto que eu tava comentando é falta expor a narraçãozinha deixou porque não tem narração não tem tempo real de jogar contra tipo o play tá online se eu quero jogar online contra ele não tem como isso aí com o tempo eu espero que eles melhorem porque o gráfico do jogo tá perfeito eu achei formar o terceiro gol terceiro gol santi casola santi casola terceiro gol no camiseta 10 amplia fecha a tampa do caixão é 3 a 0 já tá bom demais eu não quero fazer mais gol nem não vou tentar segurar o time então deixei uma formação básica já tá finalizando então aí tá encerrando o jogo aí tá acabando amistoso quem quiser tá jogando aí contra que eu esteja jogando contra seu time aí deixa seu ID e seu nome do seu time abaixo lá pra ele saber quem você é porque eu tenho muitos amigos tem uns 30 aí vou tá gravando aí quando eu puder aí postando aí vai estar sempre no canal aí também tem minha página aí vocês seguem aí também é gameplay jr aí aqui quem tá falando é o jr nossa é pressão de chute do Rafael no gol nossa o terceiro chute foi pra fora merecia o gol né então finalizamos os amistosos aqui 3 a 0 um abração aí pra você aí Vitor valeu aí pelo amistoso algum dia que você tiver com o time melhor aí quiser revanche eu aceito eu jogo contra você falou aí galera deixa seu ID seu nome abaixo do seu time que eu vou tá fazendo gameplay contra vocês é isso até mais abraço se inscreva no canal e deixe seu like